Música Eu não me deprasei, filho do Espírito Santo Credo que tá amarrado Já pensou que tu vai pegar água de madrugada? Tá escuro, aí cê olha o menino assim Deus que me frita, tá amarrado, minha irmã Que coisa horrorosa Um elevador social Olha, um elevador Música de elevador pra mim, por favor Gente, tem um porco aqui Por que o porco tá querendo se matar, gente? É um porco suicida Gente, olha Inclusive, obrigada Obrigada, Bajur, por ter nos dado esse jogo Que? Tem que pensar, mano Não é apenas subir Não, não, não Tá vindo tão bem Não, que ódio Não Não tinha onde se pregar, chat Tá, eu posso sempre repetir Repetir minha queda na minha cara Calma, a gente não tava tão A gente não caiu tão longe assim Pelo menos não foi até lá embaixo, né? Musiquinha do inferno Vamos por aqui Vamos por aqui Calma, devagar Gente, que agulha Meu Deus Meu Deus Menino, menino, menino Meu Deus Por que que ele dá um espaço tão largo, menino? Pianil, 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 pianil Pianil, 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 pianil Isso, é assim, menino Ele vai dar umas corridas do nada Pianil, pianil Olha, eu ia cair Do jeito que eu suei minha mão Eu zerei Sekiro Por que que eu não vou zerar essa merda? Me respeita Me respeita Gente, quem é esse Sky Kikana aqui? Na frente de Genichiro Eu vou fazer uma loucura Eu vou cometer uma loucura Eu vou cometer uma loucura Espera NÃO ERA ASSIN NÃO NÃO ERA ESSA ROUCORA NÃO JESUS NÃO ERA ASSIN NÃO NÃO ERA ASSIN Calma Mas deu certo, tá? Que Deus escreve certas planinhas tortas Descate pelos canos tortos AAAAAAAA AAAAAAAA Eu vou chorar não Vamos tentar por esse lado Porque aqui ele deu merda Vamos por esse A gente podia tentar uma loucurinha, né? Pular aqui pra ir reto ali Não, não tem saída Tá, vamos por aqui A gente corre, 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 corre NÃO EI, 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 EI É a prega aqui, menina A prega, meu Deus AAAAAAAA Agora, Dorama Pro Player Vai encarnar aqui 12 segundos depois O problema é que parece que ele vai escorregando Te ajeita AAAAAAAA 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 Seu merdinha que miudeia Meu sovaco tá soando Minha barriga tá doendo Sabe, mas a minha pica na tua cara Calma, cara Meu Deus, eu sou muito louca Meu Deus, eu sou muito louca Pô, mas daqui eu vou pra um Daqui eu volto, chat Não tem Ai, véi Eu tô começando a passar um ódio Meu Deus AAAAAAAA Não, não Tá A gente vai reto, 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 reto O problema é A gente vai É difícil analisar Porque tu acha que é uma coisa A gente chega lá e tá Torado pela metade Eu tinha dado um pulo pra lá Mas eu não sei se eu consigo Essa cagada do RV Peraí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, tá Aí Tava tudo nos planos, tava chat In the sky In the sky In the sky Ah, tá aí Ah, tá aí Onde Ah, tá aí Ah, tá aí Ah 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 Porra Dad vai pra ali de cartigo Negócio, como é que a gente vai chegar lá agora? Meu, meu, pra quê que ele dá esse pulo, véi? Não, não Tá, eu tenho que chegar naquele canão ali Como que eu cheguei nele? Não lembro Acho que daqui eu consegui me tacar, vai Calma aí, eu vou tentar de novo, vai dar certo agora? Vamos de novo Vai Não, é porque que ele deu esse passo? Deu certo, tá? Quem duvidou que ia dar certo? Deu certo Calma Tá dando certo Aí aqui eu vou por cima do cano, né? Calma Tá dando certo Aí aqui eu vou por cima do cano, né? Pra pular super alto, control duas vezes O abajur matou a gente, enterrou, mandou a gente pras fossas da Mariana Tamo no submarino, chegamo no Titanic Seis horas e meia depois Aí aqui eu me fodo, né? Como é que eu vou? Ai, Jesus Tá Mas a Vitória, eu já me considero uma vencedora Essa Vitória quer dizer que ela é os meus ratos Os meus cornos O pobre do chifrudo Calma, que ainda pode dar merda Não esqueçam que estamos tratando de mim Agora era a hora que era pra melhorar, né? Não era pra piorar a situação A gente dá pra subir aqui? Tá Meu Deus Ai, eu quero voltar pro cano Gente, tem um elefante Ah, bom dia, seu elefante Ou seja, precisou um buraco aqui Ele vai voltar, ó Meu Deus Tchau, seu elefante que fala Ai, eu fiquei com medo Calma, era só pra andar um pouquinho Não era pra... Não, chat, isso tá errado Isso aqui é chão? Isso aqui é chão? Não entendi o que eu fiz Não sei, tô bem, Zico Segue o baile, vai Segue o enterro Como que eu vou... Beleza, jogo Me odeio, como que eu vou... Gente, eu já tô chegando perto de Zeray Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não vou conseguir Eu não tenho forças Eu não tenho forças Me se puxa Agora, Dorama Pro Player Vai encarnar aqui Não, 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 não Eu não conhecia a minha força Eu não quero mais jogar O que foro? Não. É o que foro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui não, hein? Eu sou louca? Eu sou louca? Eu sou louca? Eu sou louca? Eu não sou tão louca assim! Eu não vou nem foder, eu não vou! Eu não vou... Não, no ultimário eu não vou, não? Eu não vou, Lizinho! Não tem que me tire de cima desse trem! Eu vou ficar aqui, ó... Trash Dash Sinro! Fisk, fiski! Inglês e espanhol é fiski! Vamos, Shotson se vende! Uma vez de foros! WHAT? COLE Não dá. Não dá. Não dá. Esse jogo... não dá. Esse jogo... acabou a minha água! Esse jogo não dá pra mim. Não... esse jogo não dá para mim. Não dá, eu acredito que é quem frai. É quem torce e descrai. Olha a situação do meu sovaco. Eu tô sentindo suor escorrendo pra minha bunda, socorro. Que nojo. Não, chat, não dá não. Não dá, esse jogo aqui é jogo de corno. Esse aqui foi o Dédio que desenvolveu essa merda aqui. Meu pai trabalha aqui como ferrador. E ele sempre sabe o furo. Nossa, eu adoro esse... Eu adoro esse negócio, é bem divertido, menina. Que divertido, menina. Eu tô adorando. Eu adoro esse negócio, ele é bem legal. Eu gostei tanto dele. Olha os barrilzinhos, legal mesmo. Olha a baju, Deus tá vendo o que tu tá fazendo com a minha... Ah, tá, eu tô boa, eu tô bem. Eu tô bem. Tá dando tudo certo. O louco, eu tô, nada estava certo. Naquele momento, ela percebeu que ela se fodeu. Ai, eu tô boa. Eu tô tão engraçada. Ai, ele deu um tropeço. Por que ele tropeçou? Ele é louco. Mano, ele andou naquele ferrinho. Melhor que um pedaço de cabelo meu. Essa view aqui, minha filha, não tem condição nenhuma. Como é que eu vou... Na pontinha? Vai, passinho do cagado, passinho do cagado, passinho do cagado. Eu tô cagado. É o passinho do cagado, a gente vê se é no passinho do cagado. Passinho do cagado, passinho do cagado, passinho do cagado. Tu se esquece fácil do quê? Não, mas eu vou aqui no passinho do cagado. Porque é das mãos de Deus que é o passinho do cagado, olha. Pra andar devagar, né? Mas eu tô no andar devagar. Ó. Mas eu não quero andar, eu quero ir no passinho do cagado. Como é que eu vou? Ele quer que eu ande naquele fio ali? Ele quer que eu ande naquele fio ali? O menino vai. O negócio é menor que a minha pica, mano. Eu não vou. Eu não vou nem. É seguro. Muito seguro, confia. Meu Deus, foi na beirada. E agora, chat? Eu acho que eu nem pulei. Eu acho que eu nem pulei. Eu não consigo mais, chat. Não dá. Tem um limite pra minha solididade. Eu acho que eu não te jogo. Eu acho que eu não te jogo mais. Eu odeio esse jogo, caralho. Que ódio. Eu acho que eu acho que eu quero ir para. Que ódio bom... Tchau.